Hoje nós estamos aqui no GTA V para testar os super poderes do Capitão Pátria da série The Boys Ele tem os poderes muito sinistros e se você já curtiu essa ideia de vídeo Vem deixando o seu like agora mesmo, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para não perder nenhum vídeo E se você aí quer dar ideia de como deve ser o próximo vídeo e até mesmo aparecer nele aqui com o seu comentário Me siga no meu Instagram que está aparecendo aqui, arroba Maurício Moura X e comenta a sua ideia de vídeo na minha última foto Como vocês podem ver, nós já estamos aqui com ele, o poderoso e incrível Capitão Pátria Mas por enquanto estamos sem nenhum super poder, olha só Parei aqui em cima do carro, eita, o carro já saiu acelerado e me derrubou A gente não tem poder, a gente não consegue pular, a gente não consegue voar por enquanto Quase fomos atropelados, eu não ativei os super poderes dele ainda Porque a gente vai precisar se afastar da cidade Mas antes de se afastar, nós precisamos conseguir um carro né, para pegar e meter o Uber aqui Tio, vem cá tio ou tia, por favor o carro, me empresta o carro aí tio, rapidão É nóis, vamos sair acelerado pessoal Fula do carro não, estou dando carona para o cara Sou Uber agora, Capitão Pátria trabalhando de Uber aqui, insanamente Enquanto nós estamos nos afastando, eu quero que você deixe no comentário O Capitão Pátria, ele é um herói ou ele é um vilão? Quem já assistiu a série The Boys aí, sabe tudo que ele fez lá E eu quero que você comente aí, você que já assistiu, se ele é um herói ou se ele é um vilão da série E vamos que vamos, o cara ainda não desceu, desce aí tio É, na moral, tamo junto, é nóis Bom, e nós já chegamos em um local relativamente afastado Não tem nenhuma pessoa por perto, a não ser nessas casas Mas eu não vou estar invadindo casa nenhuma Então vamos estar ativando os super poderes dele em 3, 2, 1 E tcharam, já ativamos os super poderes dele E olha só o que apareceu aqui em cima do carro Vamos estar apertando aqui Eita, caraca, a gente pegou o carro Olha isso, vamos jogar o carro longe Nossa, velho Olha lá onde é que está o carro A gente está correndo mais rápido Eita, a gente conseguiu pegar o carro Vamos pegar o carro aqui de novo Vem cá, carro Vamos aproximar a câmera Vem cá, carro Eita, já explodiram o carro Sai daqui, o carro está pegando fogo, bicho Nossa Caraca, vocês viram isso? A gente consegue pegar... Qualquer carro, será? Deixa eu ver o carro em movimento Nossa Eu achei que eu ia pegar o carro Mas na verdade eu dei um socão no carro Olha isso Eita, eu quero pegar o carro Vamos pegar o carro aqui Pronto Pegamos o carro A gente tem que tomar muito cuidado Que a gente... É super forte Olha isso Uou Peraí, tem um outro super poder aqui insano Vamos ativar o modo câmera lenta E dar um sopro aqui Olha o que o Capitão Batria consegue fazer Só assoprando as paradas aqui Está em câmera lenta Para vocês verem melhor Vou desabilitar a câmera lenta Nossa Destruindo tudo Só com o sopro Ah, o cara está atirando em mim O cara está atirando em mim Uou Ele é simplesmente muito poderoso E a gente testou apenas dois super poderes dele O sopro e a super força, né? Apenas dois Tem vários outros Então acompanha aí E se você ainda não deixou o like Deixa o like Caramba Atiraram aqui na gente Deixa o like agora mesmo Se inscreva no canal E clica no sininho Que a gente vai estar testando O próximo super poder aqui Do Capitão Batria Ó Eles estão atirando na gente Não está acontecendo nada A gente só dá uns passinhos para trás Olha isso Uou Isso aqui é um outro sopro, hein? Eu acho que é um outro Uou Olha só Caraca, esse aqui é mais forte do que o outro O outro eu acho que era um sopro congelante Esse aqui é o de vento mesmo Que arrasta as coisas, ó Como se fosse um furacão Mas ó Isso aqui é o mais da hora de tudo, ó A gente pega um carro E joga no outro carro Uou Pera aí Será que ele sabe voar? Eu ainda não testei se ele sabe voar Vamos lá Uou Está voando devagarzinho Vamos habilitar aqui um super voo Uou Agora sim é o Capitão Pátria Olha só A capa dele foi para baixo De tão rápido que ele está Será que ele consegue voar mais rápido do que isso? Vamos lá Quebramos mais uma barreira, hein? O mapa do GTA não está nem carregando de tão rápido que a gente está Olha isso Caraca, vamos quebrar mais uma barreira Estamos mais rápido ainda Uou Ele é simplesmente insano, velho Bom Vamos parar aí Pousamos A polícia já nem consegue encontrar a gente Porque a gente voa muito rápido É o seguinte Se você não deixou o like ainda Você vai deixar o like depois desse super poder que eu descobri Olha só Isso daqui Uou Ele tem visão Olha só essa visão Um laser aqui, ó Olha só o que vai acontecer com o carro Nossa, não aconteceu nada com o carro Uou Coloquei fogo no policial sem querer Vamos ver se derrubo o helicóptero Derrubo o helicóptero Não derrubo o helicóptero Não chega até o helicóptero, ó Nossa, travou tudo aqui Nossa, travou Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Mas travou demais Não alcanço o helicóptero Mas espera aí Deixa eu botar um pouco mais de força nisso aqui Uou Não, não conseguimos atingir o helicóptero ainda Vamos nos aproximar aqui do helicóptero Vem cá, helicóptero Vamos ver, hein Agora acho que derruba, hein Agora eu acho que derruba Vem cá, atiu o helicóptero Vem cá Nossa Tá pegando fogo o helicóptero, eu acho Uou Pegou fogo? Não pegou fogo Tá pegando fogo o helicóptero Mas não tá derrubando Caraca, esse helicóptero aqui Deixa eu trocar de superpoder aqui Vamos fazer um ventinho aqui pro helicóptero Ó, o helicóptero subiu pra caramba Que a gente assoprou aqui nele Uou Uou A gente simplesmente destruiu O helicóptero da polícia Com uma facilidade Incrível Eu nem sei porque a polícia tá se metendo com a gente Vamos meter uma fuga deles aqui Vai lá Mete a fuga Uou A gente sai muito acelerado Incrivelmente acelerado Vamos quebrar mais uma barreira da velocidade Mais uma Uou Agora já começou a travação aqui, né Porque Olha só Nem carrega o mapa do GTA De tão rápido que a gente tá Tá tudo travado Finalmente encontramos o trem Eu tava aqui esperando Parado Vamos ver aqui Qual superpoder que a gente vai utilizar pro trem Pode vir, trem Uou Se liga Tô jogando aqui O negócio dos olhos no trem Será que a gente vai conseguir parar o trem? Eu realmente não sei, hein Vamos lá, hein, trem Vem, pode vir Pode vir Pode vir Uou Olha só o que a gente fez Com o trem Nossa Isso simplesmente foi Incrível demais, velho A gente Estraçalhou o trem Com o Capitão Pátria E um dos melhores superpoderes do Capitão Pátria É que ele consegue ver Onde estão os criminosos A gente tá sobrevoando eles Eita Eles já avistaram a gente E começaram a atirar Vamos dar o que eles merecem Vamos lá Toma essa Uou Alguns ainda sobreviveram Vamos pegar ele aqui Vem cá, tio E aí, beleza? Vamos jogar ele longe Toma Uou Não era pra ser tão longe assim, ó Eles tão batendo na gente Sério? Sério que vocês tão batendo na gente? Caramba Esses caras tão de brincadeira Pera aí, ó Eles tão atirando na gente Nossa, olha Em câmera lenta Vamos fazer isso em câmera lenta Uou Nossa, eu explodi esses três caras Uou O jogo ficou todo lagado também A gente explodiu os titio Tem um titio atrás da caixa aqui Sai de trás da caixa aí, tio Toma essa Uou Isso é simplesmente incrível Olha os caras aqui Sobreviveram Toma essa Essa visão ali era Aumentada Ela era mais poderosa Essa aqui é mais de leve, ó Essa aqui não acontece Do cara desintegrar Na minha frente, ó Ela é mais tranquila Tem um ainda que se escondeu aqui, ó Vai vir atirar em mim Uou Simplesmente fiz ele desaparecer Ele sumir Tem um carro sendo perseguido Pela polícia aqui Bem próximo da gente Ó, o carro tá aqui, ó Vamos pegar esse carro Pra polícia Bora ajudar a polícia Deixa eu ver qual é o carro O que é esse trator? O titio tá Tá de trator aqui O que você quer de trator, meu filho? Explodimos o trator do cara aqui Tava dizendo que ele era um bandido Talvez ele venha buscar alguma parada assim E ele era amigo dos bandidos Por isso que a gente acabou atingindo ele Mas deu super certo Esse super... Eita Acabamos de descobrir outros, ó Outros vilões que estão aqui próximo, ó Até vou marcar aqui no mapa Esse super poder dele é incrível, véi Tá aqui, ó Tá aqui os vilões Vou esperar o trem passar, né Porque senão a gente vai acabar destruindo o trem A gente não quer destruir o trem Galera, um dos bandidos jogou a bazuca no trem E bagaçou o trem todo aqui Eu não tô entendendo legal esses caras aqui, não Vamos trocar aqui, ó Toma esse ventinho aqui pra você, amigão Uou Uou Se liga, o vento é tão forte que chega a mexer o trem Olha só os bandidos atirando pra caramba na gente Vamos assoprar ele aqui Congelamos ele Esse aqui é o sopro que congela E faz a pessoa quebrar de tão gelado que fica Olha só Congelar o amiguinho aqui Que não é amigo Congelamos Eita Ele não tá desintegrando Mas ele tá congelado Perfeito Vamos aqui nos outros Congela aí, tio E os bandidos continuam me batendo Eita Eita O trem bateu em mim Na verdade um trem bateu no outro trem Chega Eu já cansei desses bandidos aqui Vamos acabar com eles logo de uma vez Porque já, já deu, né A gente já viu que O Capitão Pátria é super poderoso E os poderes deles são muito da hora Porque ele consegue ver até onde os bandidos estão Então isso aqui é incrível Caraca, olha só Uou Chega Caraca, tem um bandido aqui ainda Tá de brincadeira comigo, tiozão Fizemos ele sumir Aqui tem outro Fizemos sumir também E esse aqui também Mano, os super poderes do Capitão Pátria São simplesmente incríveis Se você ainda não deixou o like Você tá de brincadeira, hein E galera Esse foi mais um vídeo aqui do canal Maurício Moura Se você curtiu, deixa o like Se inscreva no canal Clica no sininho Aproveita e clique em algum desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela Tá de brincadeira Tchau 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 Tchau